E para a arte é uma relação fundamental, né? Porque se a gente falar de sol, luz, sombra, cor, são os elementos básicos da linguagem visual, na realidade, né? Eu vou pincelar porque é um símbolo repleto de significados, né? E com uma importância tão ampla. Então, na verdade, eu só acho que a gente podia pincelar alguns movimentos, assim, trazer isso mais perto de contemporânea. E eu, como artista, também posso mostrar um pouco para vocês como isso aparece no meu trabalho. Então, acho que é isso, né? Quando você tem a luz, você tem a sombra, isso é um princípio básico da tridimensionalidade, né? Tanto no desenho como na pintura. E a teoria das cores também, né? Eu acho que, mais para frente, talvez o Rafael até fale um pouco sobre isso, desse fenômeno óptico, né? A roda das cores do Newton. E tem também o Goethe, que trouxe isso para uma linguagem mais humana. Então, é interessante quando a gente relaciona as duas teorias, né? Tanto a do Goethe como a do Newton. Mas eu acho que a gente tinha que citar o impressionismo, né? Porque, de alguma maneira, foi ali, nesse movimento de vanguarda, que a luz natural se fez um diferencial de tudo que vem acontecendo na arte, né? O modo de retratar isso, o artista vai para a natureza, ele observa essas paisagens e ele retrata isso de uma maneira diferente, né? Ele, através das massas de cor, das manchas, ele vai trabalhando luz e sombra de uma outra maneira, através só de cor e não de marrons e os elementos que vinham sendo usados no romantismo ou no realismo, né? Ele muda completamente ali. Há uma ruptura, né? Nesse movimento de vanguarda no início do século passado. Então, eu trouxe duas obras do Monet, né? Que é um dos expoentes desse movimento. Essa obra chama Impressão Nascer do Sol. Então, a gente tem aqui, literalmente, o sol aparecendo de várias maneiras, né? No título, na própria imagem. E aí, a gente tem... Ele descreve, né? É um olho sobre tela. E foi uma das primeiras obras desse movimento. E ele dá título a todo movimento, né? Dizem que por causa... Uma turma acredita que foi por causa dessa tela. E outra turma acredita que foi através de uma crítica em que o jornalista satirizava o movimento, né? Porque, de cara, o impressionismo não foi bem aceito, né? Ele quebrava tantos padrões na arte que demorou ali pra ser incorporado mesmo, né? Como uma das primeiras vanguardas. E aqui a gente pode observar, né? Ele trabalha com azul e com laranja, que são cores complementares. Tem muito isso no impressionismo. Ele vai colocando a cor pura e o contraste se dá entre uma cor e outra. Meio que a fusão acontece no cérebro da pessoa, de quem vê, né? Então, é um movimento super interessante que oferece essa vibração. Parece realmente que a tela tá viva, assim, né? Essa não foi bem aceita, mas, assim, depois que isso já foi incorporado como um movimento, né? Eu vou mostrar a próxima imagem agora, que é a Catedral de Rouen. Essa já foi mais... O pessoal já tava mais acostumado à linguagem. Mas eu acho interessante mostrar a infinidade de variações que você tem aí. Porque já que você tá numa luz natural, as pinceladas têm que ser mais rápidas, né? Porque você tá ali exposto ao tempo. Isso também mudou como a indústria, assim, né? Quando você sai do ateliê, você tem que armazenar a tinta de outra maneira. O cavalete, as telas. Então, você quebra o padrão só de retrato pra paisagem, pra essa observação. E aí, na próxima imagem, a gente pode observar, por exemplo, essa série. É a variação, né? Que isso tem. Porque ele retrata essa catedral em diferentes dias, em diferentes horários, em diferentes condições climáticas. E como o mesmo objeto, tem várias leituras a partir dessa incidência de luz, né? Do sol. Eu amo essa série. Eu acho que é um ótimo exemplo aqui de como ela... De como o sol foi utilizado aí nesse movimento, né? Eu acho que é um ótimo exemplo.